Olha, olha, ele diz assim, que é sobre a pergunta da namorada, né? Eu já respondi essa pergunta, vou responder de novo. Ele sonhava constantemente com a prima dele, de infância, com a namorada dele, a primeira namorada dele de infância, e tentava encontrar com ela e não dava certo. Até hoje, em qualquer lugar que eu vou, vejo alguém muito parecido com ela, tem até a música que diz isso, né? Um fio de cabelo no meu paletó E hoje me deixou tão triste Aquele fio de cabelo comprido Esteve cruzado em nosso suor Mas tem uma música que também diz assim, música romântica, Romamã Antiticacá Que diz assim, que a pessoa A pessoa vê o rosto dela em todo lugar Tem até aquela música de Roberto Carlos, né? Se o outro cabeludo, né? A culpa é sua O ronco barulhento do meu carro A calça desbotada Ou coisa assim Inesperadamente você vai Lembrar de mim Como é o nome dessa música? Deixa eu ver aqui, tá? É o ronco Babaruru Em totó Do meu carro É de Roberto Carlos, né? Roberto Carlos Ah, essa música eu conheço demais É Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas Que não dá pra esquecer E de repente você vai Como é essa música? Deixa eu ver aqui Isso é romântico Não adianta Nem tentar Me esquecer Eita, Virgem Maria Querendo espalho Estou roendo Muito tempo em sua vida Eu vou viver Virgem Maria Isso é romântico demais Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas Muitos grandes Pra esquecer E na hora Você é um presente Você vai ver Eita Todo mundo roia um pouquinho É Se outro cabeludo Aparecer Na sua rua Eita E o cara vê Eita É Isso lhe trouxer saudade de minhas A culpa é sua Virgem Maria Tan, tan O ronco barulhento do meu carro A velha calça desbotada Ou coisa assim E de repente E de repente Você vai Eita Lembrar de mim Virgem Maria Chora e não, menino Eu sei Sei que o outro deve estar falando O seu ouvido Virgem Maria Lascou É o tonhão Palavras de amor Que eu falei Mas eu duvido Ele confia nele Vido que Tanto amor Até os erros Do meu português Ruim Olha Dessa hora Você vai Lembrar de mim Virgem Maria Aí não dá, meu irmão É A noite envolvido No silêncio Olha Do seu quarto Cri, cri, cri Cri, cri Antes de dormir Você procura O meu retrato Está escondido Lá no guarda-roupa Mas na moldura É outro cara, velho É tonhão Eita Mas tonhão Mas você vê O meu sorriso Mesmo assim E tudo isso Vai fazer Lembrar de mim Virgem Maria Que eu estou roendo Se alguém Tocar o seu corpo Como eu Não diga nada Não vai errar o nome não Que tudo se lasca Visse É Não vai dizer Meu nome Sem querer A pessoa errada Virgem Maria De repente A pessoa é de tonhão Eita Lascau Quem é esse cara Então Esses cantores Eles cantam a realidade A pessoa As pessoas que passam Na vida da gente Elas não passam Totalmente não Elas passam Mas deixam um pedacinho Dentro de nós Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Quando a gente ama A gente planta a pessoa Dentro do coração da gente Aí quando a gente Deixa de amar Ou inventa de acabar A gente arranca Essa pessoa De dentro do coração De nós Mas lascou Porque sempre Tora uma raiz Que fica nos incomodando A vida toda Meu Deus do céu Corredeira Mas aí é uma coisa De fórum íntimo De que rapaz? Fórum íntimo Isso nunca vai passar não Isso aí nunca vai passar não É aprender a conviver Com roedeira E principalmente A questão da primeira namorada Às vezes não é nem tão Marcante assim Lerê Plapepe Não Mas Só o fato De ser a primeira E o primeiro namorado Às vezes marca Isso é uma questão De fórum íntimo Não deixa atual Saber não Não tu leva cacete Aí ela vai dizer É? A povo me lembra De tonhão De chicão De manezão Tudo nozão Então assim Isso é uma questão De amor De carinho Eu acho que não é amarração não Existe casos sim Que são amarração Mas outros não Geralmente a amarração A pessoa fica lembrando Lembrando E com raiva E não quer lembrar Mas lembra Não quer lembrar Mas lembra Mas às vezes A pessoa tem saudade De alguma coisa Que aconteceu no passado Mas todo mundo Tem direito De ter algum tipo De saudade Não tem? Hã? Quem é que controla O coração e a mente? Mas essas imagens Do coração E da mente Ficam guardadas Lá no âmago No fundo Do fundo Lá no fundinho Do âmago Agora sim Preste atenção A mística Existe um mistério aí No nosso canal Tem o mistério Da primeira namorada E o mistério Do primeiro namorado Existe um mistério sim O amor está no ar Elas entraram O amor está no ar Então tem a mística Da primeira namorada A mística Da segunda Da segunda namorada Da terceira Da oit Ou até a trágésima Oitava Então assim Existe a mística Qual é a mística? É a inauguração A inauguração do homem A inauguração da mulher Embora que a inauguração do homem É feita pelo espírito Mas quando vem a mulher O homem ele inaugura A célula T Ela fica Esperando Informações Quando ela tem aquela informação Que vem líquida Alguma coisa assim Vem através do DNA Aí a pessoa engorda Emagrece Cresce Fica alto Fica baixo Entendeu? Uma mulher Um homem Muda totalmente Uma mulher E uma mulher Muda Totalmente Um homem Então às vezes Fica esse negócio Assim de Saudade Existem casos Que são amarrações mesmo Mas eu acredito Que não é o caso Como é que eu vou saber Pastor Se é amarração Ou não? Bem A amarração Quando a pessoa Sente saudade É uma saudade dolorida Está entendendo? É Mas pastor Eu me choquei tanto Com aquela pessoa E ainda tenho saudade É porque você se chocou Por algum motivo Mas ficou as partes boas Dentro da pessoa Então fica com essa frase Ninguém passa Na nossa vida E nos deixa só E nem parte sozinha Sempre Deixa um pedacinho De nós Dentro dela E um pedacinho dela Dentro de nós Tá? Virgem Maria Pode ter muitos pedaços É um Frankenstein Não Chiquinho Bagunça Bagunça É minha filosofia Não Ó Mas fica Tá? Um pedacinho Lá Um pedacinho A colher Um pedacinho De mariquinha De toinha De severina Eita Um pedacinho Tiquinho De um Tiquinho De outro E tome Tiquinho Isso acontece Com mulher Com homem Tá? Hum Eita Hum Nada Olha É isso É uma questão De saudosismo Né? Agora O saudosismo Não pode ser Motivos de derrota O cara vai Para o bar E enche a cara Com saudade De um amor Né? Que já passou Que nem existe mais Né? Então Isso aí É Tremendamente Prejudicial O que passou Passou Né? Os antigos Diziam Que qualquer relacionamento A pessoa Habita dentro do outro Seis meses Qualquer relacionamento Nós temos Alguns relacionamentos Às vezes Há só um beijo Um beijo velho Maldado Que a pessoa Nunca esquece Agora vai entender O coração Tem razões Que a própria razão Desconhece Como é rapaz? Não é? É O coração Tem razões Que a própria razão Desconhece Virgem Maria Que nem Deus Pade Olha Que ruedeira É Liga a luz Liga a luz Chiquinho Chiquinho Solta esse gato Essa gata é tão bonitinha É Então assim Então assim Sobre Respondendo A pergunta O comentário Essas questões A gente deve viver Novidade de vida O que passou Passou Não volta mais Você não vai estragar Novos relacionamentos Por causa de velhos relacionamentos Ai por que tonhão Você quer esse tonhão rapaz? Ai tonhão Não você está com tonhão Então fica com tonhão Tá? É Eu mostro A boca E o âmago molhado Com um beijo seu Eita Maravilhoso isso aí E é Neg Que me pertenceu Neg Que já foi deu Que já foi o que? Já foi de eu Neg Que já foi deu E eu mostro A boca Moiada E ainda Babada Com um beijo seu Eita Roedeira da mulher É Mas é bom a gente roer De vez em quando Assim escondido É dar uma roedeirazinha Né? Mas isso está no coração De todo mundo É Ah Eu me lembro Quando eu ia para o sítio O cara dizendo para mim Né? Eu ia para a missa E era Aí eu ia com a filha de mariquinha Para a missa A menina tão prendada Muito dada E era? Era Aí no meio do caminho A gente se beijava Era uns beijos de guri Não fica Fica na cabeça Tá? Fica na célula T É Então Pode ser a amarração Como eu lhe falei A amarração Ela é diferente um pouquinho Ela tira a nossa paz Tá entendendo? Hum? É Saudade Da energia Do momento Da época Da pureza Pode ser Pode Pode Aquele beijo roubado Na fogueira de São João Aquilo ali São coisas da normalidade Lembre-se que nós temos três sabores Se você fosse dar um beijo Na boca da menina Que você deu um beijo há 30 anos atrás Não é o mesmo sabor Porque são três Diga comigo Três sabores Veja aí O mistério dos três sabores Joilson de Assis O mistério Obrigado Dê pelo comentário Ó O sabor é Qual é o sabor mesmo? É o sabor do momento, né? Hã? Aquele momento que você viveu Nunca mais vai viver Ninguém Se banhará duas vezes No mesmo rio Né? Aí tem a questão da juventude Tem a questão do tempo Tem a questão do treco-treco Então assim São três sabores Sabores do corpo Da alma e do espírito Né? Então aqueles três sabores Nunca mais se repetirão Tá entendendo? É o mistério dos três sabores Joilson de Assis Por isso que a pessoa diz Não, eu namorei uma menina Há 20 anos atrás Vou namorar de novo Pode, pode Mas não vai ser a mesma coisa Pode ser até melhor Mas não vai ser a mesma coisa Porque aquele momento Já Só se você pegar uma máquina do tempo E Só que nós temos essa máquina do tempo Dentro de nós São sabores dimensional Exato Obrigado pelo comentário Oi 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 Fofa linda Maravilhosa Oi Oi Lindona Oi Ia, ia, ia Ó Então assim O momento vivido Nunca mais será revivido Então por questão de filhos Você tem filhos Então viva esse momento Porque se você não viver esse momento Você não vai ver nunca mais O momento de ver ele chamando papai O momento de chamar mamãe O momento de ele virar criança O momento de virar moça, rapaz Você pode até prestar atenção no seu filho Quando ele estiver adulto Mas aquele momento que passou Não viverá nunca mais O momento ele não volta Está entendendo? E aquilo que foi vivido Não existe um botão dentro de nós Para ser esquecido Eita, até rimou Aquilo que já foi vivido Não existe um botão dentro de nós O que existe é o seguinte É a pessoa saber conviver com essas informações Já na questão de amarração É outra coisa Tudo que vivemos é único Tudo que você vive é único Por exemplo, você hoje tem quantos anos? Pastor, eu tenho 35 anos e 3 dias Nunca você teve 35 anos e 3 dias E nunca mais você terá 33 anos e 5 dias Porque agora você vai para 34 Você vai para 33 anos e 8 dias 33 anos e 9 dias Então, aquele momento É aquele momento Vai ficar na sua célula T Para sempre Então, a gente tem que saber lidar Com essa situação Ou relembrar, né? Relembrar Por exemplo, os bolinhos de feijão Que minha mãe fazia Que minha avó fazia Com um pedaço de carne dentro Eu sei que eu não vou comer nunca mais Mas eu posso comer parecido Mas aquele bolo de feijão Com o gosto da mão dela Nunca vai, nunca mais vai comer Mas fica lá dentro de nós, tá? Então, deixa lá dentro Já que está dentro, deixa dentro, tá?